Música Convidamos agora a senhora Graciela Rodrigues, representante do Instituto Equit, Gênero, Economia e Cidadania Global. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia. Quero primeiro agradecer à ministra Eleonora Minicucci pelo convite, pela confiança para me convidar para essa mesa e dar essa oportunidade para o debate, e também às minhas colegas conselheiras que deram também essa oportunidade. Eu acho importantíssimo fazer esse debate. Tanto eu tenho que dizer que eu, como sociedade civil, tenho que problematizar um pouquinho as coisas. Porque, na verdade, nós sabemos que só as lutas que se organizam no campo da sociedade mesmo, os diversos interesses, são os que levam a qualquer governo a avançar. E não só não será diferente neste caso, como que neste caso é ainda mais imprescindível, porque nós nos sentimos também parte desse processo, de ter escolhido esse governo e ter conseguido mudar as condições, não só no Brasil, senão até na América Latina, num processo muito interessante que está se dando nesta região. Então, me corresponde um pouco esse papel, e eu, de antemão, já estou avisando. A primeira coisa que eu queria comentar é que nós estamos bastante preocupados com o processo da Rio+, 20. E estamos preocupados porque, se esse processo nasceu como uma iniciativa do próprio ex-presidente Lula, em 2007, como uma tentativa de trazer uma avaliação dos processos que tinham sido lançados a partir da ECO 92, e que foram muito importantes, porque a maioria dos acordos que estão em andamento atualmente partiram, em certo sentido, tanto a Agenda 21, que a ministra mencionava, quanto as convenções de biodiversidade, as próprias negociações climáticas, o protocolo de Kyoto, tudo surge muito, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável que se localiza na ECO 92. Mas a primeira preocupação surge justamente porque o processo não tem contido uma avaliação de tudo isto. Uma avaliação, inclusive, do ciclo de conferências das Nações Unidas, que tanto esforço nos levou, na década de 90, aos movimentos sociais. Um esforço enorme que tem trazido muito pouca consequência direta em muitas questões, que, inclusive, se viu coroado com as metas do milênio, que também, metas que foram, por outro lado, extremamente pouco ambiciosas, como se fala na linguagem internacional, mas que nem sequer assim muitos países têm cumprido. O Brasil se aproxima muito mais, mas justamente é na parte das mulheres onde menos se aproxima. Então, esse processo da falta de avaliação, um debate que se perdeu no caminho que estava na agenda inicial da Rio+, isso nos preocupa, porque se voltam a colocar novas questões e não se avalia o que se caminhou, e por isso agora temos que olhar para o futuro, e esse é o nome do documento, porque se despreza, ou seja, se quer fazer esquecer o passado e o que foi conquistado. Essa é uma primeira coisa que já é preocupante. Preocupa ainda mais que os temas que estão em jogo na Rio+, sejam dois temas muito complicados. O primeiro é a economia verde. É um conceito puxado de alguma cartola, conceito novo, que de fato também deixa um pouco os conceitos de desenvolvimento sustentável e os três pilares que o ministro mencionava, que são importantíssimos para o desenvolvimento sustentável, porque efetivamente, sem o econômico, sem o social e sem o ambiental, não se pode falar de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade. Esse conceito está sendo substituído de alguma maneira, digamos, porque vai caindo no desuso e se começa a falar de economia verde. Uma coisa que está muito pouco, e muitos governos, inclusive o brasileiro, resistiram esse conceito, porque não se sabe, enfim, nem sequer há uma definição. E nós sabemos que não tem uma definição, mas no vácuo da indefinição é que as coisas acontecem. Não é um problema de que não tenha definição, só eu sei porque vão me dizer isso, não tem definição, mas é no vácuo que acontecem as questões, e isso é extremamente preocupante. É extremamente preocupante porque também surgem, no meio dessas negociações, questões como as metas do desenvolvimento sustentável. Tem surgido um conceito, outra proposta nova, que tem também consequências em relação ao debate sobre as metas do milênio, sobre as quais não tem havido avaliação, e seriam, de repente, talvez substituídas, a partir de 2015 ou 2020, enfim, serão substituídas por essas metas do desenvolvimento sustentável. E aqui mora um perigo enorme, especialmente para as mulheres. Para as mulheres mora o perigo por quê? Porque as metas de desenvolvimento sustentável estão trazendo isso, metas, só metas. Metas com relação à água, metas com relação ao saneamento básico, metas com relação à energia, metas, enfim, acabar com a falta de água, acabar com a falta de saneamento, dobrar, triplicar, que, aliás, estão baixíssimas, e às vezes são de 1%, 2%, duplicar, triplicar, é chegar a 2%, 3%, 5%, enfim, isso também seria outro motivo de debate aqui. Mas o fato de dizer de onde essas metas têm que ser cumpridas, isso não fala nada da qualidade do processo, como serão cumpridas. E isso é a questão mais preocupante da Rio+, 20, porque isso está deixando uma brecha para que os direitos sejam transformados em negócios da economia verde. E isso significa, de fato, que, ao mesmo tempo, a batalha que tem se dado nas últimas reuniões negociadoras do documento oficial, de retirada de conceitos de direitos humanos, direitos à água, direito à alimentação, direito ao ambiente limpo, enfim, direitos que já cada vez temos ido num processo longo, conquistando e garantindo, a retirada, como vários países do Norte querem, da menção aos direitos humanos, é justamente a forma de conseguir colocar a iniciativa privada na, digamos, na consecução daquelas metas de desenvolvimento sustentável que se tornarão negócios ambientais e deixando de lado os direitos da população. Serão mais negócios. E isso nós sabemos que para as mulheres é crucial. As políticas públicas de combate à pobreza que não tenham serviços públicos essenciais, básicos, não permitirão a saída. Eu tenho feito um trabalho agora na cidade, muito recentemente, na cidade de Manaus. Vou contar isso simplesmente como um exemplo. As mulheres de Manaus, onde a cidade onde a água foi, o serviço de distribuição de água foi privatizado, elas estão sofrendo situações gravíssimas na periferia. Por quê? O filé mignon da cidade, a parte interessante da cidade, é atendida pela empresa, que cobra pelo serviço. A periferia fica ao Deus dará. Mangueiras jorrando e alguma mulher sempre em casa tendo que esperar que a água chegue em horário às 10 da noite, às 3 da manhã, às 5 da tarde. Não pode nem sair para trabalhar, nem buscar emprego. Então, essa situação da privatização dos serviços essenciais é crucial para as mulheres e para a possibilidade de sair da situação de um trabalho doméstico escraviçante e que nós sabemos que, além de invisibilizado e de não estar sendo aproveitado, muitas vezes, por essas empresas, inclusive, às vezes até pelos próprios estados, essa situação não permite à mulher uma saída desta situação. Nem de pobreza, nem a situação de vulnerabilidade e de somitimento, enfim, por esse papel social que a mulher tem. Então, esta questão da retirada dos direitos humanos, a questão da armadilha destas metas do desenvolvimento sustentável são uma preocupação enorme que temos. E nós, aqui me permitam usar esse momento para dizer que precisamos, e sabemos que é nesse sentido, até poderemos contar, porém, de uma forma muito forte, muito veemente, com o governo brasileiro para dar essa luta no âmbito das Nações Unidas. Não é uma luta menor e é um momento crucial, crucial para Nações Unidas em seu conjunto, porque esta agenda, de alguma maneira, está trazendo uma agenda de, diria, simplesmente de privatização das Nações Unidas, de avançada brutal dos interesses das empresas, das corporações internacionais, sobre a agenda das Nações Unidas. já isso está claríssimo na Europa, com toda uma avançada do modelo neoliberal e das corporações, inclusive, sequestrando as próprias democracias europeias, que nós achávamos que já estavam tão decantadas e tão cristalizadas. Então, a Grécia, por exemplo, é lamentável e horrorosa. Enfim, teríamos muito a conversar sobre isso. E o terceiro ponto, também, o último ponto que eu queria mencionar, que me parece extremamente preocupante também, é o último ponto da agenda oficial da Conferência da Rio+, que é a da governança global ambiental. Esse também não é um ponto menor, porque tem a ver com todas essas discussões sobre a governança global, o papel crescente. E aí, eu se permito fazer uma crítica à nossa presença dentro do G20, por exemplo, porque nós estamos vendo uma tendência muito geral em termos do planeta, da governança global, de sequestro democrático. O G20 não pode ser o espaço legítimo onde se tome nas principais declarações no planeta. E, se for importante, temos que estar lá, nós temos que ser a voz, pelo menos na região. Claro que se tenta a voz dos BRICS, mas eu acho que é muito mais importante, talvez, que sejamos a voz da região, pensando num processo de mudança do modelo de desenvolvimento local, nacional e regional, o modelo não mudará somente no Brasil, se não muda regionalmente. É uma inserção ao mercado globalizado e o Brasil é líder desta região e só terá mais peso na medida em que possa assumir cada vez mais uma liderança, mas não uma liderança de exportação de empresas chamadas translatinas, as empresas brasileiras que chegam na região para cumprir o mesmo papel. Então, isto, nós temos que discutir realmente a integração regional, o papel do Brasil nessa integração regional, porque para as mulheres também é crucial pensar no modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que está, lamentavelmente, temos que dizer isso, reprimarizando a pauta exportadora brasileira e dos países da região, reprimarizando a pauta exportadora. É um processo regionalmente diferenciado, mas, ao mesmo tempo, isto está acontecendo. Então, isto é extremamente complicado e, nesse sentido, a governança ambiental também tem a ver com o papel que o Banco Mundial, que o Fundo Humanitário Internacional está recuperando. Olha lá, lá antes da crise, estavam caindo, estavam caindo, estavam fechando alguns setores e departamentos do Banco Mundial e do Fundo Humanitário e, de repente, foram recuperados e alçados novamente ao grão espaço da governança global junto com o G20. E nós temos que discutir isto e pensar de que maneira isto está impactando e está, de alguma maneira, voltando a trazer velhas regras das quais já conseguimos nos livrar. Então, eu acho que isto também tem que ser motivo da nossa análise e motivo de uma, digamos, uma aliança forte com o governo brasileiro para ter, nesse sentido, uma postura clara de defesa. Não só dos temas dos direitos humanos e não permitir essas retiradas e entender isto como uma questão dos avanços que os povos do planeta temos conseguido ao longo dos últimos anos, como também pensar na democratização da governança global. Senão, nós seremos também parte das vítimas desse processo. Agora está na Europa, mas logo, logo, essa crise internacional, da qual está se fazendo um esforço enorme para liberar o Brasil, também nos atingirá se a gente cai ou consegue entrar nessas armadilhas. E eu acho, particularmente, que o mundo tem mudado muito e nós temos que saber aproveitar. Se olharmos os dados dos países ricos, que são agora os devedores, eles são os devedores, mas nós ainda nos comportamos com o velho padrão de que... Então, isto tem que ser também fortalecido do ponto de vista da sociedade civil para criar uma... para fortalecer o posicionamento do governo brasileiro, mas no sentido da defesa de uma governança global democrática. E também para a área ambiental dentro das Nações Unidas e não na criação de uma nova agência que possa vir a fazer o que fez a OMC na área de comércio. Então, em lugar de uma economia verde, eu acho que nós temos que pensar quais são os elementos mais importantes do nosso desenvolvimento e do nosso desenvolvimento do ponto de vista não só do Brasil, mas do ponto de vista regional. Essa será a única maneira, me parece, o único caminho de poder superar este modelo que durante tantos séculos tem nos colocado nessa divisão internacional do trabalho de forma subalterna. Obrigada. Com a palavra, a senhora Justina Inês Sima, representante do Movimento de Mulheres Camponesas. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar a nossa ministra Eleonora, a nossa ministra Isabela, ao ministro Antônio Patriota, especialmente às colegas conselheiras a Carmen, a Graciela, e agradecer a todas as conselheiras que depositaram confiança no sentido de que fizéssemos aqui a fala a partir, eu diria da sociedade civil, mas eu queria dizer para além disso, a partir de um olhar de um movimento popular, feminista, e que, com certeza, nós precisamos contribuir aqui, apontando para algumas questões. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Graciela, nós sentimos que parte da fala nos contempla, mas eu queria dizer que, para nós, dos movimentos sociais, do movimento de mulheres, o que nós temos nesse momento com a Rio mais 20, é uma grande preocupação também, porque a Rio mais 20, 20 anos depois da Eco 92, para nós ela deveria ser um momento de uma profunda avaliação, no sentido dos tratados, dos acordos, e também no sentido de uma avaliação concreta, principalmente a partir dos países ricos, de quais foram as medidas, qual foi a atuação na implementação daquilo que foi decidido a partir de muito esforço na Eco 92. E nós também queremos trazer aqui, enquanto movimento de mulheres, a preocupação de que, nesses 20 anos, apesar de avanços importantes em algumas questões, mas se olharmos para o desenvolvimento no mundo, se olharmos as ações, e depois nós veremos que o modelo de produção e o modelo de consumo tem feito um estrago, diz o povo mais do campo, muito grande em todo o nosso planeta. Então, esse olhar planetário, nesse momento, ele precisa ser um olhar que ele olhe a partir de um projeto de sociedade, um projeto de desenvolvimento, um projeto de consumo. E, nesse momento aqui, é preciso também que nós coloquemos nesse debate a questão de quais os valores que nós temos e por aí. Então, nesse momento, por exemplo, essa questão da destruição ambiental, ela está colada profundamente, por exemplo, ao modelo agrário e agrícola que está aí colocado. A concentração de terra, a produção química extensiva para exportação, ela acaba fazendo que haja um avanço muito agressivo sobre toda a questão dos nossos bens naturais. E nós gostaríamos de dizer que, na Rio, assim, na Rio mais 20, um dos debates centrais que nós queremos que seja feito e colocado é a questão do alimento. Qual e do alimento saudável. Então, por exemplo, se a gente olhar, até mesmo aqui no Brasil, a agricultura familiar, camponesa, ela produz 75% de toda a alimentação que vai para a mesa do povo brasileiro. Porém, detém só 25% das piores terras, vamos dizer assim. O agronegócio detém as melhores terras e, no entanto, só produz a sua maior produção de alguns produtos e que são de exportação. Então, por que nós queremos fazer essa reflexão? Nesse momento, é preciso fazer esta avaliação quando falamos, por exemplo, da fome no mundo, é preciso avaliar o modelo de produção e qual é o modelo que nós queremos. Então, para nós, mulheres camponesas, nesse momento, é importante que se discuta, além da questão do alimento, também a questão da fertilidade do solo, da água potável, dos elementos que, na verdade, conseguem manter uma vida com sustentabilidade. Então, a nossa preocupação, nesse momento, é de que, às vezes, nós sabemos o quanto são importantes políticas que contribuam no sentido do combate à fome, à miséria e tudo mais. O nosso medo é que, às vezes, nós abandonamos o debate estratégico, que é a questão da reforma agrária, que é a questão da produção, que é a questão da concepção de produção somada à questão do cuidado com o ambiente e a produção sustentável, é um momento bastante importante nesse sentido. E, em se tratando da questão das mulheres, eu queria, inclusive, dizer que ficamos felizes, enquanto mulheres trabalhadoras rurais, com a posição da Michelle Bachelet pós a conferência que aconteceu em Nova Iorque e, numa matéria, no 8 de março, ela reflete essa questão da importância das trabalhadoras rurais e ela diz que, se garantido o acesso à terra, se garantido condições de recursos na mesma proporção que os homens, as mulheres conseguiriam, em curto prazo de tempo, tirar da fome de 100 a 150 milhões de pessoas no mundo. então, eu acho que são análises como estas que mostram a importância, então, nesse sentido. Primeiro, de pensar um projeto de agricultura sustentável, de repensar essa questão do modelo químico, porque a Rio mais 20 deveria ser, por exemplo, uma preocupação também na questão da saúde, não só ambiental, mas da saúde humana. o que tem feito o modelo químico extensivo na questão da saúde humana. E dizer que outra questão fundamental, e queremos dizer aqui que, por isso, que avaliamos em nossa caminhada a importância que teve toda a luta popular, tanto na questão dos direitos das mulheres como de uma construção de uma sociedade mais democrática, porque, a partir desse debate e dessas lutas, é que fomos ocupando esses espaços e as possibilidades de fazer esse debate. Então, para nós, queremos dizer aqui de que é preciso também, na Rio+, também discutir a importância da organização, a importância da mobilização popular, a importância de que a população se manifeste e que não seja criminalizada no sentido em momentos que faz a denúncia do agronegócio, dos grandes projetos e por aí. Então, trazer aqui presente muito a preocupação de que é preciso com a Rio+, potencializar a questão da autonomia dos nossos territórios, dos nossos povos, a autonomia das mulheres e, quando eu falo da autonomia, é a autonomia econômica, política, financeira e também fazer o debate na verdade do que está significando a invasão dos grandes projetos nesses nossos territórios e por aí. Então, é importante que somado a toda uma fala no sentido de mostrar o avanço que tivemos, também se faça o debate estratégico daquilo que tem avançado e tem feito a destruição, tanto ambiental como das culturas e dos povos e por aí. por último, eu queria dizer que é um momento muito importante porque, além das atividades que estão colocadas enquanto governos, nós teremos no Rio, neste período, uma grande mobilização e uma grande integração entre os povos a partir das organizações. e isto vai ser uma grande riqueza para fortalecer todas as relações entre os movimentos, tanto de mulheres como de outros movimentos populares, no sentido de dar visibilidade, também, a todas essas preocupações que elas vêm no dia a dia, no cotidiano, das mulheres, dos homens, de todos os que estão preocupados com a sustentabilidade do planeta. Dizer também que essa questão da Rio mais 20, nós precisamos ter uma visão planetária do nosso planeta e, mais centralmente, ter a preocupação de que avaliar com muita cautela essa questão do modelo de consumo que o nosso planeta não comporta. Nós precisamos pensar, repensar essa questão desde o transporte público, desde medidas que contribuam de fato para que possamos ter sustentabilidade e ter a preocupação no sentido de valorizar mais essa questão da vida das pessoas, mas não só das pessoas e do planeta. E, por último, dizer que é o momento de uma intensa luta de classes, porque é o momento de fazer a reflexão de que só medidas compensatórias no mundo para os pobres não são suficientes. É preciso mexer nos privilégios e na estrutura que continua concentrando a terra, continua concentrando os bens e, como dizia Graciela, é preciso que a gente olhe essa fase que, dentro de uma crise estrutural do capitalismo, os bens naturais e, principalmente, os bens naturais do Brasil vão estar em debate com a fachada da economia verde para, novamente, salvar os grupos econômicos, salvar os grandes grupos e continuar garantindo lucros para poucos. Então, esse debate é um debate central, é um debate crucial e que vai garantir o avanço no sentido de fato da vida do planeta, da vida das pessoas, da natureza, ou vai fazer uma maquiagem em nome da economia verde que, mais uma vez, vai garantir aquilo que, historicamente, tem sido garantido para os grandes grupos econômicos. Então, é um momento de debate e, concluindo aqui, quero agradecer e precisamos, com certeza, com muita responsabilidade, com muito respeito e, numa lógica de construção, mais avançar para que os mais pobres do mundo, entre elas, mulheres, possam ter dignidade e podemos também garantir para as futuras gerações. Obrigada. Ouviremos agora a senhora Carmen Helena Foro, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Então, bom dia. Desculpem, a voz já não está tão boa desde as 5 da manhã nas ruas. Hoje é dia de mobilização da CONTAG. Então, a voz já está um pouco pesada. Então, eu quero agradecer, eu quero agradecer essa possibilidade de diálogo e, parabenizar a iniciativa, Eleonora, me permita, assim dizer, nossa ministra, porque, como vamos vivenciar no nosso país, um debate muito importante que toma decisões para o mundo e as mulheres não estiverem tão bem articuladas, com capacidade de reflexão sobre o que vai acontecer. Portanto, eu acho que essa iniciativa é muito importante. Saudar a nossa ministra Isabela Teixeira, ministro patriota, a Graciela, a Justina. E eu queria deixar também, mais do que fazer uma fala da nossa leitura sobre esse momento, eu queria deixar um conjunto de indagações também, porque elas precisam ser, de certa forma, dialogadas conosco. Como que nós estamos analisando a Rio+, com bastante preocupação? Primeiro, não temos o fato de termos confirmados muitos chefes de Estado não significa dizer que a própria, que a Rio+, poderá ou não correr o risco de um fracasso do ponto de vista do seu conteúdo político. Estou falando isso porque nós estamos falando de uma crise mundial fortíssima, onde o que está acontecendo no mundo é grave para o conjunto do mundo, obviamente, no que diz respeito à perca de direitos. E as receitas apresentadas para esse fracasso do modelo capitalista são receitas que muita gente perde direito. Então, eu vejo o capitalismo como um monstro que tem um braço, que é o patriarcado, enorme, e eles andam bem juntos. o outro braço, o outro braço é o racismo e o outro braço é a homofobia. Então, estou vendo esses braços do capitalismo se instalando nesse novo momento da história da humanidade, com uma crise que tem a ver com o modelo de produção e consumo e que, quando tem crise, perde aqueles, perde-se direito, perde os mais pobres. Então, assim, ler o que vai acontecer no Rio de Janeiro, a gente precisa ter esse olhar geral, porque as decisões que serão tomadas serão decisões tomadas para orientar a política econômica do mundo à questão ambiental e às questões sociais. Pelo menos, nós temos expectativa que se trate nessa conferência para além que se trate as questões ambientais como primordiais, vai se tratar a questão econômica e tem que tratar as questões sociais. Isso é fundamental, porque não dá para pensar em uma economia verde, que, na minha opinião, é uma nova faceta do capitalismo, do que será a economia após essa crise toda. Então, se desenha, e aí a minha preocupação é que as receitas para resolver o problema da crise são dadas pelos mesmos organismos que historicamente estiveram aí tentando resolver tudo no mundo. Banco Mundial, FMI, a ONU, me sinto que a ONU faz uma agenda agora, nesse momento de debate, não é pós-crise, em plena crise, uma agenda que põe aí o tema da economia verde. Eu tenho perguntado nos diálogos com o governo brasileiro, até porque eu não concebo que tenha uma formulação ou um conceito tão bem instalado ainda de economia verde, que bicho é esse, o que significa, e, na minha opinião, é uma disputa de conteúdo sobre o que será uma economia verde. lembro que nos documentos do Brasil estava lá colocado que nós queremos uma economia verde inclusiva. Depois fomos evoluindo no diálogo, acho que isso é muito importante, mas agora é muito importante saber como é que o Brasil está vendo essa ideia de economia verde. Então, já estou fazendo uma pergunta, principalmente para os nossos ministros, que são negociadores internacionais. E aí, portanto, ao ver o capitalismo com todos esses braços, questões que são essenciais para nós, neste documento já sinaliza que não sai. Não se quer conversar nesse ambiente de Rio+, nada sobre direitos sexuais e reprodutivos. Não se quer conversar, obviamente por questões estruturais como divisão sexual do trabalho e assim por diante. Nesse ambiente não cabe conversar algumas questões que são importantes e muito importantes para nós. Então, eu queria trazer aqui, além dessas questões que trouxe, da preocupação de ser um fracasso no que diz respeito ao conteúdo, da preocupação inclusive do que será depois, porque eu considero que vai ser muito importante, é uma decisão mundial, quais os rumos futuros, mas é muito importante o que vai acontecer depois dessa conferência para todos nós. Então, eu queria colocar aqui que eu penso que os movimentos sociais, eles têm uma plataforma já. E aqui no Brasil, eu acho que é muito importante reconhecer as conquistas que nós tivemos. E eu acho que essas duas últimas agora, o veto da presidenta Dilma ao Código Florestal, como disse a ministra aí, por toda a mobilização da sociedade, a PEC do trabalho escravo, foi parte do nosso discurso no último ano, como que o Brasil cedia uma conferência tão importante, e aqui nós somos exemplos de trabalho escravo, onde o trabalho escravo acontece em áreas que se produz energia, numa nova lógica de desenvolvimento. Então, acho que a gente consegue aliviar um pouco a pauta do Brasil, mas eu acho que nós temos conquista das mulheres do campo e da floresta muito importante, que orientam para o acesso à terra, conquista voltada para o tema da agroecologia, do fortalecimento da produção das mulheres, da visibilidade das mulheres no seu ambiente de produção, de reconhecimento, nós avançamos. Então, acho que o Brasil se coloca num lugar mais favorável do que outros que estão desabando no mundo inteiro. E a gente tem coisas para computar positivamente. Mas acho que nós temos questões que nós precisamos enfrentar, tanto seja para responder para o mundo, quanto seja para responder para nós agora e depois. Nós temos uma plataforma política, acho que a Marcha das Margaridas traz na sua agenda uma forte crítica ao processo de desigualdade existente no planeta e no mundo e no Brasil, das desigualdades regionais, desigualdade entre homens e mulheres, se a gente pensar no mundo do trabalho, se a gente pensar nas condições de acesso às políticas, se a gente pensar no desenho das políticas públicas que nós temos no Brasil, também como que elas são desenhadas, todas essas críticas nós trouxemos nessa plataforma. mas eu penso que aqui também nós temos um ambiente de muito tensionamento sobre essas políticas. O Código Florestal é um exemplo disso, de tensionamento sobre essas políticas, de disputa de qual é o modelo agrário e agrícola para o que a gente quer. Isso está sempre em meio ao tensionamento de quem produz alimento nesse país, que é 70% da agricultura familiar e em quem produz, tem sua importância para a economia do país, mas quem produz majoritariamente para exportar. Então, nós vivenciamos esse tensionamento. E nessa disputa de tensionamento, eu acho que algumas questões, para nós mulheres, elas são estratégicas e fundamentais, falando do ponto de vista das mulheres do campo e da floresta. Como, por exemplo, as sementes. e a discussão grave que a gente espera que tenham medidas significativas em relação aos transgênicos. O arroz, o feijão, tudo o nosso está virando isso. Então, assim, em que medida nós vamos discutir sustentabilidade se essas questões avançam em medidas que não têm freio? Nós estamos discutindo e construindo, ministra Isabela, a política nacional de agroecologia. Mas nós não queremos uma política nacional de agroecologia para dar vazão apenas a quem reclama que esse modelo não é bom. Então, aos reclamantes, a gente cria uma política. Nós queremos enfrentar o modelo agrário e agrícola que tem nesse país. Porque se a gente não mexer em nada de lá, nós vamos ter um pacotinho aqui para outra agricultura e um pacotão aí para a agricultura que usa agrotóxicos, que contamina os alimentos e que coloca a nossa saúde em risco e os rios, os mananciais e tudo isso. Então, que medidas o governo brasileiro pode ter no sentido de frear a distribuição de veneno de forma aérea? Então, eu estou colocando essas questões porque é fundamental. E queria colocar também do ponto de vista que a companheira Justina aqui trouxe a questão da alimentação. Que esse modelo nos impõe a comer tudo que tem por aqui envenenado. Então, assim, a contraposição nossa a esse modelo precisa sair de uma lógica de que vamos criando políticas e programas, mas não enfrenta o real problema que é gravíssimo e que para as mulheres o reflexo disso é muito mais agravante. Quando a gente está falando de agrotóxico, na vida das mulheres o impacto disso é bem mais agravante do que do conjunto da população que é afetada por essas questões. Eu penso que o Brasil tem um papel de liderança, já está tendo nesse debate da Rio+, mas poderá ter um papel de liderança impulsionadora para enfrentar grandes questões no planeta. Tanto pelas condições todas que nós temos, tanto pelo momento político e histórico que nós estamos vivenciando. E eu queria encerrar dizendo que nos preocupa profundamente, apesar de reconhecer, apesar de não, eu reconheço com muita alegria todas as conquistas que nós temos. Mas em vários lugares, e eu estava ontem num debate da Amazônia, a lógica capitalista traz para nós um conjunto de desafios nesse momento e ambientes de debate de sustentabilidade, que é uma certa interdição sobre várias questões. Eu estou falando da interdição do capital nos territórios, já que trazido pelas companheiras, eu estou falando da interdição nos rios da Amazônia, quando as hidrelétricas são implementadas e não se preocupam com questões que são absolutamente graves e nós vivenciamos ao redor dos grandes projetos na Amazônia, vivenciamos ao redor dos grandes projetos na Amazônia, as meninas trabalhadoras jurais virando prostitutas, virando prostitutas, filhas do São Francisco, que já existe um movimento de que as meninas engravidaram, as filhas dos trabalhadores e trabalhadoras jurais engravidaram ao redor dessas grandes empresas, e um conjunto de desafios que precisam estar colocados para nós no próximo período no Brasil. Nós temos caminhos frutíferos, mas nós temos desafios enormes sobre o ponto de vista de, se a gente não enfrentar, é provável que esse debate de sustentabilidade sirva para as grandes empresas, para a população brasileira e para as mulheres que recebem algumas obras, alguns processos de desenvolvimento de forma absolutamente diferenciada, o prejuízo seja muito grande. Então, acredito que na Cúpula dos Povos é o espaço que nós vamos fazer um conjunto de reflexão, reflexão importante na perspectiva de termos um modelo de desenvolvimento sustentável, onde questões absolutamente estruturais estejam colocadas para discussão. E o que é estrutural para nós? É exatamente as questões a que eu aqui me referi. É estrutural para nós enfrentar esse capitalismo que é também com todos esses braços que me referi aqui, que tem o patriarcado no seu centro, que tem a homofobia, que tem o racismo colocado como braços fortes de sua implementação. Muito obrigada. Eu fui incumbida pelos dois colegas e te pedi desculpa porque os três receberam o telefonema da presidenta pedindo para ir para o Planalto agora. E substituindo o ministro patriota a embaixadora Glaucia, que é do nosso conselho, substituindo a ministra Isabela de Caral, Larissa, Samira, que é a que também secretária de articulação do Ministério, que também dialoga conosco. eu realmente estou muito em dúvida se eu vou ou se eu fico e eu tendo a decidir que eu vou. Porque do jeito que eu puxo as orelhas de você, do pessoal todo que trabalha com esse trabalho comigo, ela também puxa. o evento no Planalto é um evento curto, que é uma premiação da UNO, que estará presente das metas dos objetivos do desenvolvimento do milênio. E eu tenho certeza que continuará o debate aqui, eu volto e eu peço a Tatal e a Cida que estão aí, Tatal, para me substituir aqui. E eu peço que todas vocês compreendam esse pequeno episódio. Hein? Você acompanhou o debate sobre gênero e sustentabilidade durante a reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nas discussões, os ministros lembraram que o modelo de desenvolvimento deve conciliar três pilares, o ambiental, o social e o econômico. Eles destacaram a necessidade da participação da mulher para a construção de um modelo sustentável para o Brasil. Os ministros ressaltaram ainda a necessidade do engajamento das mulheres nas discussões sobre o meio ambiente e também dentro das empresas. O evento tem como tema a autonomia das mulheres e desenvolvimento sustentável na conferência Rio Mais 20. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.